Sou o alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso, em minhas lágrimas e emoção Sua bandeira não basta é a história, e um passado e um presente só de glória Nascer, viver e no mesmo morrer é o orgulho que nem todos podem ter O Santos pratica-se o esporte, com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor Com técnica e disciplina, dando sangue com amor Pela bandeira que ensina, lutar com fé e com amor Bom gente, eu Kleber do Cavaco, aqui de Cubatão E toda a minha galera tá torcendo pelo Modesto Roma Tamo junto, é Chapa 4, pra cima deles Modesto Roma, pra um Santos melhor, valeu? Vamos que vamos Filho de Peixe, Peixinho é Modesto Roma, é o que o meu Santos quer Filho de Peixe, alô Chapa 4, aquele abraço aqui é Modesto Roma, é o que o meu Santos quer Vai pra cima deles, Santos Filho de Peixe, alô Chapa 4, aquele abraço aqui é